Flávio falando, beleza? Olha essa coisa mais bonita. Hoje você vai aprender como fazer um layout como esse aqui, fazer esse efeito glass aqui no card, fazer essa interação e ainda fazer essa pequena interação aqui nas aspas. Vamos lá ver? Para fazer esse card com efeito de vidro, eu resolvi utilizar esse background interativo que a gente fez o tutorial. Caso você não tenha visto, eu vou deixar aqui no card. Eu achei que combina com ele, com card de vidro, então a gente vai fazer a partir dele. Esse frame aqui, ele tem um tamanho de um de uma área do desktop aqui. Então a gente vai fazer o card a partir daqui. Primeiro eu vou fazer uma coluna para ele aqui. Vou fazer passo a passo, tá? Esse tutorial. Algumas pessoas pedem para fazer passo a passo. Então esse aqui vai ser assim. Eu vou fazer os desde o princípio. Então eu estou em colunas. Eu costumo colocar 12 colunas. Aqui na margem eu deixo 70 pixels. Opa. 70. E eu acho que é isso. Beleza. Isso é que eu preciso. Então a gente vai fazer. Agora eu tenho a referência para fazer o card. Vou aproximar um pouco mais aqui. Eu vou utilizar 4 colunas para fazer um card. Vou fazer mais ou menos aqui um retângulo. Talvez algo do tipo. E vou fazer um raiozinho aqui. Beleza. Como que a gente faz aquele efeito de glass, né? Então primeiro eu vou fazer um gradiente aqui. Eu vou vir aqui no nosso nossa cor. Em vez de solid eu vou usar linear. E aqui nessa cor aqui eu vou deixar 100% branco. E na outra cor aqui eu vou deixar 100% branco também. Só que aqui na porcentagem está 0. Eu vou colocar uns 50 talvez. Isso. Agora eu vou mexer no ângulo aqui só para ficar mais legal. Vou colocar esse aqui aqui. E esse aqui. Acho que está legal assim. Talvez eu vou puxar um pouquinho mais para cá. Beleza. A gente fez o gradiente aqui. Agora o que a gente precisa fazer é um efeito de blur no inverso. Eu vou apagar essas colunas aqui que eu não vou precisar mais dela. Agora eu já tenho a referência de tamanho. Ctrl Shift 4. Some as colunas ali. Mas antes disso eu quero colocar uma imagem ali para você conseguir. Eu vou deixar fazer um retângulo aqui embaixo. Vou colocar lá atrás. Só para ter uma referência. Vou mudar a cor aqui para um roxo. Só para você ter. beleza. Agora a gente precisa fazer o efeito de blur no inverso dele. A gente vai em efeitos. Clica em mais. ele aparece drop shadow por default. Você vai em background blur. você já viu ali que ele fez um blur ali. A gente só vai aumentar um pouco mais. Em vez de 4, 20 talvez. Já aumentou bastante o blur. Só isso aqui já dá o efeito bem legal de vidro. Olha ali. É bem interessante. A gente vai fazer umas coisinhas a mais. O que eu vou fazer para esse layout aqui. Como ele tem umas cores bem interessantes. Eu vou mudar o blend mode dele aqui. Que é aquele blend mode que tem no Photoshop. No Illustrator aqui também tem. Vou colocar Overlay. Olha. Ele dá uma saturada. Que vai ficar interessante. Aqui por enquanto está meio estranho. Mas vai ficar legal. Uma dica interessante é. Que você muda o blend mode aqui. No preenchimento do. Daqui do nosso. Da sua cor. Se você vir. Mexer aqui na Layer. E colocar. Overlay. Olha ele perde o. Ele perde o efeito do Background Blur. Então. Não. Não mexe aqui. Você vai mexer. Aqui. No fio. Beleza. Beleza. Agora. Para deixar esse card. Com cara de. Com cara de. Ele ter uma espessura. A gente vai fazer um contorno aqui. Fazer um Stroke. E eu vou copiar. O mesmo efeito daqui. Que é o gradiente. Vou dar um CTRL C. Vou vir aqui. E dar um CTRL V. Ele copiou. Ele copiou o efeito. Olha. Ele está o mesmo efeito aqui. Eu vou deletar aqui. A gente não consegue ver ainda. Por alguns motivos. Se bem que dá para ver. É. Já dá para ver. Porque ele tem transparência. Mas eu vou colocar aqui. Em vez que ele está inside. Eu vou colocar outside. E talvez aumente para. Dois. Três. Se bem que inside. Ficou mais interessante. Eu vou inverter aqui. Talvez até mude para inside. Mas não precisa. Agora que eu inverti aqui. Ele começa a aparecer. Porque como ele estava. O mesmo gradiente. No mesmo local. Não dá para ver nada. Agora a gente consegue ver. Beleza. Vou colocar inside aqui. Para fazer um teste. É. Ele dá um contraste. Um pouquinho maior. Vou deixar assim. Só vou diminuir. A espessura dele. Que está muito gross. Beleza. Nosso card. Que é feito vidro. Está praticamente ponto. Dá para fazer. Aquele efeito de cartão de crédito. Também. Se quiser. Mas nesse caso. A gente vai fazer um card diferente. Beleza. Terminou o nosso card. Agora a gente vai colocar mais elementos. Eu vou fazer um. Um círculo aqui. Vou colocar mais ou menos aqui. E o que eu vou fazer. Deixa eu ver se eu faço agora. Depois não. Vou. Eu vou colocar uma imagem aqui. Tá. Para isso. Eu vou usar esse plugin aqui. Que é bem útil. Da Splash. Aqui você consegue procurar a imagem que você quiser. Ao invés de você ir no site deles. Ele já aparece aqui. Eu vou no Portray. Procurar uma imagem aqui. Que tem uma foto maior. Pode ser essa aqui. Olha. Eu deixei selecionado lá. Ele já cai direto na. No círculo. Deixa assim. Beleza. Agora. Vou fazer algumas coisas aqui. Eu vou tentar copiar esse stroke. Que está aqui. Aqui. Para dar um efeito legal também. Então eu dou o Ctrl C aqui. Copiar o efeito. Vim aqui. Fazer um stroke. Ctrl V. Deleto. Agora vai ser o outside. Que eu preciso ver. E vou aumentar. Para uns 5. Talvez. 5. Talvez. Não. Vou aumentar um pouquinho mais. 8. 8. Legal. Só que está meio sutil. Né. Que na verdade. Esse aqui. A gente precisa diminuir um pouco. Acho que está muito forte. Esse branco. Eu vou diminuir. A possibilidade dele todo. Para 80. Beleza. Só para ficar um pouquinho mais suave. E aparecer um pouco. O que está atrás. Ficou legal. Ficou um efeito lá. Delicado. Não é uma coisa muito. Extravagante. Mas está bom. Agora a gente vai colocar um texto aqui. Como se fosse um. Um depoimento. Vou pegar aqui. Do nosso. Bom e velho. Valor em Y. Contra o C. Peguei um texto aqui. T. Fazer um quadradinho aqui. Contra o V. Aí já está aqui. Deixa ele entre centro. Que fica legal. E eu acho que aqui. Não. Alinhar centro não vai ficar legal aqui. Deixa assim mesmo. Alinhar da esquerda. O texto ficou meio pequeno. Até mais um. A parte aqui. Para ver. Beleza. Está bom assim. Aumentar um pouquinho aqui. Aqui. Como eu já fiz o teste. Ele já está com a fonte que eu tinha usado antes. Mas eu estou usando isso aqui. Signica. Sei lá. Se fala assim. Mas. Deixar aqui com 20. Mais 8. Pouco. 24. Muito. Vou puxar com 20. Então. Vou colocar essa cor aqui. Sei lá. Puxar. Mais assim. Puxar mais escuro. Porque. O back. A parte de trás dele. Ele tem bastante cores. Então. Para dar um contraste maior. Vou deixar bem mais escuro. Porque assim. Está bom. Beleza. Agora. Vou fazer uma coisinha. Aqui. Que é. Fazer K aqui. Vou aumentar um pouco. Porque está muito pequeno. Se bobear. Vou deixar até em branco mesmo. Duplicar. Shift A. Puxar para o outro lado. E aqui. Eu vou fazer de novo. Porque ele fica invertido. Então. Eu só cliquei de novo. Para ele fechar o. Esquema ali. E agora sim. Que ele esteja meio grande. Tem seis. Tá bom. Acho que eu vou deixar esse aqui embaixo. Fica mais legal. Acho que tá bom assim. Fazer mais um efeito. Vou fazer uma sombra aqui. Adicionar. Drop Shadow. Dar um zoom aqui. Para a gente ver melhor. Vou deixar ele mais esfumaçado. Deixar uns 15. Talvez. Talvez. Acho que exagerei. Mas. Deixa eu mexer mais algumas coisas. Uma dica que eu sempre dou. É. Quando você for fazer sombra. Nunca deixa 100% preto. Ele nunca fica. Visualmente. Agradável. Assim. É bom. Tentar uma cor escura. Da própria cor. Que tá interagindo embaixo. Tenta puxar um pouco da cor. Assim. Que fica melhor. Aqui. 25. Vou aumentar para 50. Tá. Acho que vai ficar um pouquinho mais distante. Aqui. Colocar mais para baixo. Deixa eu colocar uns 12. Deixa eu ver. Tá bom. Não sei se eu tô feliz com a sombra ainda. Mas. Acho que tá bom. Acho que eu vou colocar o overlay aqui. É. O overlay ficou legal. Aqui. Ele dá uma sombra. Mas. Não fica tão carregado. Olha ali. Bom. É isso aí. O layout. O nosso card tá praticamente pronto. Acho que é isso. Vou dar uma visualizada nessa simulação. Pra ver como é que tá. Olha. Tá fazendo legal né. Lembra que quem viu o tutorial. Esse aqui é um background interativo. Quando eu coloco ele pra cima. As cores movem pra cima. Olha lá. Interagindo. Quando eu coloco aqui pro meio. Ele volta. Se eu colocar ela pra baixo. Ele também se move de novo. E o card tá se comportando bem. Assim. Ele tá dando contraste em todas as. As alternativas. Então fechou. A questão do layout tá. 100%. Agora a gente vai fazer a parte de interação dele. Deixando tudo. Deixa pra cá. Como eu não tô vendo aqui. Porque a gente tá com o verlei. Eu vou pintar essa. Isso aqui de outra cor. Roxa assim. Por os elementos lá. Só pra ficar legal. Fácil de ver. Tá. Estamos com todos os elementos. Pra transformar. Em componente. Ctrl Alt K. Ficou roxo aqui. A gente tá ali o nosso componente. Vamos zoom aqui. Beleza. Agora a gente vai criar as variantes deles. Que é uma só na verdade. Criou uma aqui. E vamos fazer nosso protótipo. Lembrando que eu tô usando o Interactive Componente Beta. Nosso bom Interactive Componente Beta. Se você. Não tem ele instalado ainda. Ou não sabe se tá. Vou deixar um vídeo aqui. Explicando melhor sobre ele. Tá. Então vamos lá. O que que a gente quer fazer. Vou fazer uma interação aqui. Que ele. Quando. Em estado de rover. Assim. Eu quero que ele. Em estado de rover. Ele faça alguma coisa. Então vamos lá. Pega o card inteiro. Pra cá. While hovering. Tá em instance. A gente vai colocar. Smart animate. Eu vou reduzir isso aqui. De 300. Pra 150. Que eu acho que 300. Vai ficar muito devagar. Beleza. Beleza. A parte de animação. É essa. Na verdade. Hoje eu fiz o inverso. Eu animei antes de fazer a interação. Mas dá. Dá igual. Agora a gente vai fazer uma pequena interação. Deixa eu ver. Como é que eu vou fazer. Eu vou fazer. Quando ele passar o rover. O card. Deu uma levantada. Assim. Então. Pra eu fazer isso. Tem que manter. Todos os elementos selecionados. Deixa eu ver. Se eu faço isso. Sem perder nada. Se tivesse agrupado. Ia ser mais fácil. Vamos ver. Acho que eu selecionei tudo. Agora eu vou colocar a casseta. 1, 2, 3. Vou fazer bem sutil. Isso aí. O que mais que a gente pode fazer? Eu vou fazer. Esse aqui dá uma animada também. Uma coisinha bem. Só um. De lado aqui. Esse aqui vem um pouquinho pra cá. E eu acho que é isso. Relaxa. Components. Puxa pra cá. Ponto shift e cá pra eu conseguir ver as colunas. Vou jogar para aqui. Vamos ver se rolou. E rolou. Tá bem sutil. Mas tá fazendo. Aí ele mexe. Parece que. Quando mexe. Ele dá uma agitada. Vou fazer uma interação aqui. Você vê que a sombra aqui. Ele dá uma piscada. Isso deve ser bug. Da Interactive Component. Mas. Não tem nada de errado. É só aqui na apresentação mesmo. Que tá dando esse bugzinho. Mas é pra funcionar legal. Agora vamos fazer. As variações dos cards. Vou duplicar isso aqui. Alinhar pela coluna ali. Eu dei pra mais um. Beleza. O que eu vou fazer agora é só alterar essas imagens aqui. Mantém selecionado. Onde você quer que altere. Use. O nosso plugin aqui. Portray. Colocar esse brother aqui. Beleza. E aqui eu vou substituir. Essa mina aqui. Beleza. Imagens alterada. Terá o texto. Mas. Só pra simulação. Tá tudo certo. Eu vou colocar mais aqui embaixo. Eu gosto mais desses tons aqui. Acho que funciona bem. Pronto. Vamos lá ver. Pronto. Olha só como funciona bem o overlay nessas cores aqui. Dá uma vibrada e combina bem assim. Não fica carregado. Tá num tom bem legal. O efeito que a gente fez. Do card estilo vidro com fosco. Temos uma interação bem sutil e legal aqui. Com a brincadeirinha aqui nos elementos. É só um. Olha. Se você não clicar no gostei nesse vídeo aqui. Não sei vocês. Mas eu achei que ficou muito bom. Visualmente ficou bom. A interação ficou boa. Ficou sutil. Só uma brincadeirinha. Esse detalhezinho aqui. A cereja do bolo. Se tiver dicas de outros tutoriais aí. Fala pra gente. Valeu.